Fala pessoal, beleza? Boa noite, Samuel Valentim na área, hoje no dia 11 de junho de 2018, às 21h06min em Belo Horizonte, Minas Gerais, para todos os galáxias e para a galera especialmente do CCUB, criador de canais unidos do Brasil no Facebook e para a galera que está no YouTube que vai assistir depois. Então para a galera que está no YouTube e ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva, clica aí em inscrever-se e já clique no sininho também para que vocês recebam notificações caso eu lance novos vídeos, tá bom? Então vamos embora para uma live que eu prometi hoje que ia fazer bacana, só passar um álcool aqui na mão e vocês já podem iniciar caso tenham dúvidas das quais eu possa respondê-las. Se eu não souber, eu digo que não sei. Tá parecendo que é personagem da praça nossa, né? Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que sei. Não é assim? A gente tem que ter humildade também para dizer que a gente não sabe, né? Não dá para saber tudo, pô. Ué, é possível? Dá para saber tudo? Aí não, hein? E eu nem queria saber tudo também. Se eu soubesse tudo de canal, eu ia perder a graça estudar. O legal é isso, você ser surpreendido. Oh, que legal eu aprendi isso. Você pode ter 200 anos de reprodução, mas você sempre aprende uma coisinha nova. Isso que é legal. Gabriel Soares, boa noite. E Diogão, campeãozão mineiro, boa noite. Igão, igão, mais álcool gel. Fica tudo bem higienizado aqui, né? Bem higienizado. Tem que passar aqui na unha, né? Pessoal, vamos ensinar o manejo de passar álcool gel. Ó, faz assim, faz assim, põe aqui, aí vem com a unha aqui, depois você põe aqui, isso aí. Inácio, beleza, Inácio. Anderson Fontenelle, você tá bom, meu filho? Tá sumido, pô? É, um abraço para o Edísio. O Edísio, gente boa, né? Edísio Nolasco Dutra, acho que até decorei o nome dele, não é isso mesmo, Anderson? Isso aí. Eduardo Santos Durães, boa noite. Ô, Diogão. Eu não vou no dia 17, porque dia 18 tem um evento para eu ir lá em Viçosa e eu vou ter que acordar 3 da manhã. Eu devo ir dormir lá para, sei lá, dormir lá para as 2 da tarde para eu ficar bem para o evento dia 17. Mas eu sei que você vai ser campeão lá e é nóis. João Roque, boa noite. Renatão, boa noite. Deus abençoe você e todos os criadores, amém. Edísio, pé de macaco, que isso? Cara, fala assim do Edísio, meu amigo, não. Respeite. Henrique, boa noite. Luciano Souza Silva, boa noite. Rodrigo Arruda, boa noite. Diogo, Adriano Silva, boa noite. Com uma musiquinha, né? Para não ficar muito parado. Vamos colocar arrochas. 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 Vamos colocar aqui uns arrochas. Guilherme Matos, boa noite. Boa noite. Robson Teixeira, boa noite. E, amigos, juntei um casal de topete? O macho e a fêmea são de topetes. Vou ter problemas? Bom, vamos lá. Regra para o resto da vida. Um com topete e outro sem topete. Sempre, 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 sempre. Ou dois sem topetes, né? A ideia é que você tenha um topete padrão. Dois com topete pode dar um B.O. no topete da prole. Ou pequeno, ou fora da forma, ou com falhas, ok? Então evite dois com topetes, mesmo que seja o pé duro, né? Evitem. Rodrigo Trombone, boa noite. Diogão ansioso. Ô, Diogão, você inscreveu quantos canais? E quais são as cores? Canela, pastel, vermelho, mosaico. O que mais? Luciano Souza Silva. Amigão, acasalamento é nesse mês? Depende. No Brasil, caso você queira padronizar, é de agosto a dezembro. Mas se os canais já estão prontos agora, quem sou eu para dizer que você não deve acasalar agora, né? Diego, Adriana Silva. Valentim, estou com dois filhotes de sete dias e ainda não tirei os ovos que não chocaram. Deve tirar os ovos? Com certeza. Com certeza. Pode deixar os ovos de plástico, em vez. Mas não deixe os ovos que não foram fecundados, tá bom? Muito melhor. Robson Deixeira. Duarte Santos. Ei, amigo, estou com duas fêmeas que já aprontaram antes do tempo. Devo colocar o macho ou não? É a mesma resposta que eu dou para o amigo anterior. É de agosto a dezembro. Mas se já estão prontos agora e você quer reproduzir agora, bora. Quem sou eu para dizer que não? Robson Deixeira. Você poderia me dar uma camisa daquelas do CCUB? Ô, meu amigo, eu posso te passar o zap para você adquirir e comprar, mas dar camisa sim, até gostaria. Mas quem vende não sou eu. Eu terceirizei esse serviço, tá bom? Procure depois no Facebook Junior Gerbassi, com dois S's. Junior Gerbassi. É ele quem faz as camisas e vende e envia. Então, como ele é um pai de família, tem que tratar da favela e tudo, aí eu deixo para ele vender e tudo certinho, tá bom? Então vai lá. Fala que eu indiquei. Mas não estou te dando, não. É para você ver o valor lá que ele pode fazer para você. Lucas Bruno Paiva. Marcos Souza, boa noite, meu querido. Deus te abençoe pelas dicas. Me ajudam muito. Obrigado. Amém. Gabriel Soares, Samuel, tem um canário belga, fêmea, e um macho. O canário estava cantando para ela e ela já estava se abaixando para ele. Aí resolvi colocá-los juntos. Aí eles brigaram, eu separei, fiz errado. Depende, meu amigo. Não quer dizer que ele está cantando muito e ela baixou, que colocando vai dar certo. É ser vivo, né? Canário não é robô, então tudo é possível. Mas se eles... Tente, coloque uma grade divisória ou as duas gaiolas próximas e deixe o ninho com fios de juta na gaiola dela. Quando ela começar a puxar os fiozinhos assim, aí você coloca o macho. De repente, quando ela começar a fazer o ninho, você coloca o macho que talvez ela aceite mais. Mas não quer dizer que vai acontecer isso. Tudo é possível, gente. Não é fórmula matemática. Não tem como. É o D. Samuel, acasalando o macho azul dominante com a fêmea azul recessivo. Qual é a cor que eu vou obter? Bom, você vai obter mais prole de dominante. Se é dominante, domina a cor azul recessivo. Um é dominante, até recessivo. Então, você vai ter mais azuis dominantes. Beleza? E portadores de azul recessivo, obviamente, né? Luciano Souza. Amigão, ela tá botando sozinha assim. Se você tiver um macho prontão, já coloca com ela então, pô. Opa, boa noite, meu irmão. Tudo na paz? E aí, como estão as coisas? Tudo legal? Só alegria aqui. Não tem tempo ruim, não. E você? Como é que tá? Luciano Souza. Também quero comprar camiseta. Pessoal, quem quiser camiseta CCUB, que é aquela que eu uso nos vídeos, procure por Junior Gerbassi, no Facebook. Vamos ver se tá assim mesmo. Vou entrar no meu Face aqui. Junior Gerbassi com dois S's, tá? Vamos lá. Junior Gerbassi. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Achei. Junior Gerbassi com dois S's. É esse aqui, ó. Quer ver? Tá vendo? É esse perfil aí, ó. Junior Gerbassi. É ele quem faz as camisas CCUB, vende e envia. Beleza? Tá aí, ó. Voltamos. Lucas Bruno Paiva. Valentim, minha fêmea canta igual macho. Por que será? Porque deve ser porque ela tá pronta. Assopra a cloaca dela, que deve estar com o abdômen inchado e a cloaca inchadona. Luciano Souza, você passa o número pra mim do WhatsApp? De quem, meu filho? Do WhatsApp de quem? Do Júnior? Só você entrar lá no Júnior Gerbassi, ele vai te passar o zap, tá bom? Eu não sei de cabeça. O Edizio Dutra, no lasco, no lasco. Um abraço. A ele aí. Antônio Carlos. Boa noite, amigão. Tenho dois pintagóis. Só que tem um que está cantando. Será que eu posso acasalar com o filme de pintagóis? Cara, de pintagóis eu não entendo nada. Meu negócio é mais canário belga. Saiu de belga, sim. Nunca parei pra ficar estudando outras espécies, tá bom? Edson Topaldini. E aí, Salmoca, tudo certo? Já posso colocar os casais juntos? Se estiverem prontaraços, quem sou eu pra dizer que não? Tá bom? Cícero Carlos. Boa noite, Valentim. Com quantos meses uma canária nova começa a reprodução? Normalmente, sete a oito meses de vida. José Henrique, Samuel. Tem um casal de vermelho mosaico, mas tá sempre cantando a xantina. Se na próxima muda, deve cantar a xantina. Eles ficarão vermelhos? Bom, se você colocá-los num lugar mais escuro, sem tomar sol, só comendo farinhada com até 10 gramas de cantar xantina por quilo e água filtrada, trocando todos os dias, pode ser que eles pigmentem nas zonas de eleição, onde tem que ser vermelhos, tá bom? É um teste. E essa questão de a quantidade de pigmento que vai estar ali nas zonas de eleição, isso é genético. O teor quantitativo e teor qualitativo. Então, isso vai depender da genética. Beleza? Diogão. Dezessete pássaros, um quarteto de pastels. Pastel marfim intenso, pastel vermelho intenso. Ó, você vai levar um mosaico linha macho, uma fêmea marfim linha fêmea, três clássicos. Ó, você vai levar bicho bacana aí, hein, cara? Você vai ganhar... Desses 17, 15. Você já ganhou com 15. Pode ficar tranquilo. Eu tô profetizando aí, ó. 15. Alexandro Lex, boa noite. Éder Oliveira, obrigado, meu amigo Samuel de nada. Cígenei, boa noite, irmão. Opa, Dedé Penha, beleza. Marcos Oliveira, boa noite a todos e vamos que vamos. Wagner Ramos Silva, boa noite, topete. Peraí, eu tô com topete mesmo aqui, ó. Tô deixando crescer meu cabelo. Vamos ver pra onde tá isso aqui, ó. Caramba. Já tá aqui. Eu tô jogando assim, ó. Eita. Wagner Ramos, você fala muda de bico, tem algum remédio? Não, muda de bico é algo natural, pô. Remédio pra muda de bico? Tá doente? O que que tá acontecendo com o bico do seu caralho, mano? Remédio é pra doença, né? Muda de bico é algo natural, tá bom? É igual remédio pra muda de pena, tem algum? Não. Remédio é pra doença, né? Então, muda não é doença, é um processo natural das aves. Todos os anos elas entram e mudam. Diogão. Linha de canela clássico toda do Beraldi. Aí até, ah, pô, aí, ganhou tudo já. 17, ganhou com 17. Pabllo São Teixeira. Tô com uma fêmea que está com três ovos sem estarem fecundados. Quando coloca o canário e quebra os ovos, vai demorar quantos dias pra ela botar de novo? Tá, quando recomeçar, né, a segunda postura, vamos colocar assim, cara, depende. Vamos supor que você jogou os ovos fora e juntou a fêmea amanhã com o macho. A partir da primeira cópula, quando ela voltar a copular, pode ser entre cinco a dez dias ela volte a botar. Anderson Pulgão! Pode colocar macho com topete, fêmea com topete? Pode? Pode, mas se vai sair no padrão bom, já não recomendo, tá bom? Luiz Reinaldo. Tem uma coisa que é o seguinte, pessoal, vocês podem tudo, tudo, podem fazer o que quiser, tudo, mas será que convém? Tudo pode, mas nem tudo convém, né? Luiz Reinaldo Souza. Ei, Samuel, um alô para Junqueira Lagoas, um abraço a todos, Junqueira! Pessoal, vou ficar mais... Vou ficar até as 21h30. Lucas Laís, branca nevada com amarelo intenso, como saem os filhotes? Branco recessivo, né? Com amarelo. Nascerão amarelos portadores de branco recessivo, tá bom? José Henrique, abraço, outro, Eder, boa noite! Edivan Silva Souza, que bom, rapaz, tira dúvidas que a nós belga, ué! Nós estamos aqui para servir, não é não? A gente veio para esse mundo para ajudar, é isso mesmo! O Elton Lima, sabe muito? Não, mais ou menos, sei mais ou menos, estou aprendendo aí. Gerson Lenz, como prevenir ácaro, além da limpeza? Bom, além da limpeza, sempre que adquirir aves, canários, fazer a quarentena, que geralmente pode durar ali 10 dias, só fala quarentena, mas não precisa ser 40 dias, e analisar se a ave apresenta alguma questão, assim, patológica, ou pelo menos alguma deformidade física também. Então, nunca comprem canários e já coloquem junto com os seus, né? E às vezes os seus estão perfeitos. Se vocês pegam um canário, mesmo que seja de um canaril de confiança, e inserem no seu canaril, aí pode trazer problema. Além da limpeza, se você usa sementes, todos os dias peneirar as sementes, assoprar as cascas, manter um canário com troca de ar bacana, principalmente com exaustores, aqueles ácaros que ficam no ar, é muito bom um canário ter troca de ar, tá bom? Então, Michel Cristante, canário com problema no pé, já passei água morna, dolemio, nada, melhor, algum medicamento, voto poranga. Teria que saber que problema é esse, né? Não dá pra falar, porque doenças dos pés podem ser várias coisas, e pode ser até boba viária, que é uma coisa complicada, que pode matar até todo o seu plantel se ele for infectado. Então, dá uma estudada melhor, tira, e pessoal, toda vez que você tiver um passarinho doente no canaril, tira, tira, põe em outro quartinho pra análise. Não ficam tentando tratar doenças junto com seus passarinhos que estão bons, porque pode dar BO, além do BO que já está com essa ave infectada, né? Wagner Ramos, topete, ok topete, e que alimentos melhor pra amur de bico? Não, ó, eu sou do tipo que gosta de farinhada, então a base é uma farinhada completa e balanceada, ponto final. Agora, se você quiser usar além da farinhada, pra minha base, se vocês quiserem utilizar além da farinhada, sementes, que eu acho desnecessário, mas pode usar, pode usar. Se além da farinhada, vocês querem usar sementes e ração estrusada? Podem usar, mas a farinhada já dá conta do recado, desde que ela seja boa, né? Ivan Santos, boa noite, Robert Vainácio, se eu cruzar um belga pé duro com uma andorinha, nasce o quê? Nasce um ando belga, nasce um ando belga. Você tá zoeira, hein? Davidson Castro, Valentim, o que você acha da farinhada premiada? É uma farinhada legal, com baixo teor de proteína, que ela não tem ovos, não é isso? Depois você lê a composição. E ela é muito utilizada no período de muda e descanso. Aí, quando você colocar os canais pra reproduzir, recomenda se você usar a CC2030 Premium, que é da mesma marca da premiata, ou inserir ovos na premiata, tá bom? Wagner, top demais seus vídeos, obrigado, Vagnão! Renato Arantes, Promater, é bom pra ajudar na produção? Ajuda sim, cara, ajuda sim, desde que você já tem uma farinhada boa. Aí você pode adicionar aí uns 5 gramas pra um quilo de farinhada, e boa sorte. Não é garantido, né? Mas ajuda, pô. Ney, Lini, Rafa, boa noite, Luciano Sousa. Amigão, a canária tá rouca, qual remédio? Depende. Por que ela está rouca? Qual é a causa da rouquidão? Ivan, tem uma fêmea amarela com salsa, sai o quê? Nasceram pintados, pés duro. João Roque, ágata prateada, ágata vermelho, macho, filhote, puxa o pai ou a mãe. Bom, vai puxar mais quem tem fator, né? Fator vermelho, ágata vermelho. Só que esse acasalamento não é o adequado, né? Geralmente se coloca um ágata vermelho com outro ágata vermelho. É assim? Então não se recomenda esse acasalamento se você quiser padrão. Isso aí não vai nascer no padrão legal, não. Mas quem vai dominar é o canário com fator. Alexandre, boa noite, professor. Obrigado pela ajuda de sempre. Eu que agradeço a atenção. Denis Júnior, qual criador de vermelho topete alemão você indica? Cara, eu gosto muito do Rodrigo Renosto. Procura aí no Facebook. Rodrigo Renosto. É um cara que eu tenho uma amizade bem legal com ele. Ele mora no Rio Grande do Sul, eu sou de Belo Horizonte, mas a gente já é amigo aí mais de quatro anos, não sei, pela internet. Não o conheço pessoalmente, mas é um menino que passa muita confiança. Ele já palestrou em um grupo meu do WhatsApp, que hoje eu não tenho mais, né? Então é um menino que eu tenho muita confiança. Pessoal, mais seis minutos, tá bom? Rodrigo Renosto, só falar que eu indiquei. Marcial Antônio Borges. Boa noite, Valentim. O que posso acrescentar na farinhada agora, no começo da reprodução, para dar uma aditivada nas aves? Lê, 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 eu quero o canário pra mim. Ó, cara, qual farinhada que você usa? Dependendo da farinhada, você não precisa aditivar, né? Então, alguns usam Fertivite, né? Começando um mês antes da reprodução. Alguns acrescentam Spirulina. Alguns acrescentam Promate. Alguns acrescentam Aminomix. Alguns acrescentam... É isso, né? Aminomix, Promate, Spirulina. Mas depende da farinhada que você usa e de outras coisas que você usa pra não entupir o canário demais, meu Deus. É de Oliveira. Orozol, pasto, serve pra quê? Não conheço o orozol. Confesso que eu não conheço. Nunca usei. Robson Teixeira. Qual cor sai cobre com amarelo? Nascerão pintados, né? Nascerão... Podem nascer amarelos misturados com penas melânicas, meio salsa, meio pintado. Nascerão pés duros. É de Oliveira. Ouvi falar que deixa os machos mais fogosos, é de... Orozol. Agora eu fiquei curioso, né? Já que você falou, eu fiquei curioso. Orozol é o quê? Um polivitamínico? Eu nem sei, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Orozol. Bem que eu... Vai pra você ver. Nem conhecia e já tava suspeitando que era um polivitamínico. Eu acertei. Meu Deus! Tem uma alta concentração de vitaminas de colina. Vamos ver aqui. Sobre orozol. Nunca mais vou esquecer. A gente sempre tem que ver a composição, né? Então, o orozol. Tem ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, vitamina A, vitamina B1. Bom, é um complexo vitamínico. É como se fosse um vitagold da vida, uma vitrine polivitamínico. Eu penso ser desnecessário, cara. O negócio é a farinhada. A farinhada é a base. Você tem que investir na farinhada. Aí sim. Paulo Moraes, boa noite. Pessoal, mais três minutos. Luciano Souza. Amigão, é difícil achar você no Facebook. Como faço pra te achar? Cara, meu perfil já tá lotado. Por isso. Davidson Castro. Mas se no caso eu não acrescentar ovos na farinhada premiata durante a reprodução. Dá certo pra... Cara, você precisa aumentar o teor de proteína. Então a farinhada premiata não é legal pra reprodução. Ela tem baixo teor, baixíssissíssimo teor de proteína. Você não pode usar ela pra reprodução, cara. Vai ficar muito fraca. Então use pra quando os filhotes forem separados dos pais, pros adultos na muda e no descanso. Agora, pra reprodução, farinhada que tenha um teor de proteína entre 20% a 25%. Então a CC premiata, CC 2030 Premium, ela deve ter 20% de proteína, eu acho. Então ela tem ovo. Coisa que a premiata não tem. Caso você queira usar as farinhadas da Biotron, né? Júlio Queixo. Valentim, eu tenho uma canária que está rouca. Tipo tosse. Me falaram que o problema é respiratório. Cara, se for ácaro de traqueia, você vai tratar com Ivermectina, tá bom? Leonardo Laranja de Freitas. Posso colocar um macho e duas fêmeas na mesma voadeira pra cruzar? Sim, se eles estiverem prontos, coloquem os três no mesmo momento pra não haver disputa de espaço. Outra coisa. Estou tendo problemas com peito seco. Tá. Mas por que que estão com peito seco? Qual será a doença que está causando peito seco? Por que está falando que dá mistura de sementes? Essa é 20, 30, couve, maçã. Ou seja, tem muito nutriente. Então desnutrição não é. Será que é coxidiose? Será que é problema com fungos? Será que é problema com bactérias? Leve a um veterinário especializado em aves ou a um criador especializado em canários pra analisar. Porque peito seco não é doença. Peito seco é sintoma que pode vir de alguma doença, tá bom? E eu não posso diagnosticar daqui que eu nem conheço os canários, não sei de nada sobre eles. Eu sempre recomendo um veterinário ou um criador especializado em aves. Juan Carvalho, qual a melhor alimentação pra muda? Farinhada completa e balanceada água limpa. Se você quiser dar ração estrusada de sementes, fica à vontade. Gabriel Soares. Valentim, como é o nome do cara que vende camisas do canal? Junior Gerbaci. Vamos lá de novo. Junior Gerbaci. Com dois S's. Tá lá no Facebook. Paulo Sérgio. Boa noite, Goiânia. Pessoal, mais um minuto. Cícero Carlos. Boa noite, meu amigo. Já vai encerrar. Mas na próxima tamo junto se você quiser. Amém. Ivan, qual farinhada é boa? Ivan, tem várias marcas. CC2030. Biosupreme. Mega Azul. Protein Pássaros. Nutrópica. Quem mais? Quem mais? Minas Nutri. São vários tipos de farinhada. Escolha aquela que seja mais acessível ao seu bolso e também de você encontrar na sua região. Tá bom? Ivan Oroguti. Qual farinhada... Ah, já ali. Qual farinhada para reprodução? Qualquer farinhada completa ou balanceada que já tenha ovos, que tenha no mínimo 20% de proteína bruta. Pessoal, 21 horas e 30 minutos, conforme eu prometi. Um beijo no coração. Até a próxima. Quem não deu para assistir, vai lá no YouTube depois no meu canal, que vai estar tudo certinho. Obrigado, valeu. Até a próxima.